Sra. Ferdinand do Beyoncé? Pois não. O senhor vai ganhar um upgrade de cabine, vai viajar de primeira classe. Gente, do nada! Mas sabe por que esse abulano aqui ganha? Sabe por que ele ganha? Por quê? Porque o piloto fez um sorteio, e aí quem tava sentado na poltrona C e C venceu. Não, mas é que a dona do bilhete dessa poltrona real é minha mãe aqui, ó. Sou eu, então eu fui sorteada. Vão pra primeira classe? Arrasou aí, comadre! Ah, eu me enganei. Na verdade, quem venceu é quem tava sentado na 5C. Porra, que falta de sorte, minha mãe. Relaxa, dona Jo. Quem sabe na volta você ganha. Hum, curte lá, Ferdinando. Tudo cheio. Ué, gente, por que você não me chamou? Não, porque tinha uma mulher atrás da fila, Jéssica. Você queria que eu fizesse o quê pra te mais? Jéssica, acabei! Ai... Vai lá atrás, vai lá de trás da sua fila. Não, por que alguém passe. Vem lá. Tem que ir lá atrás. 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 Pode sentar. Tá. O senhor quer alguma coisa pra começar? Um beijo? Oi? Não, pode deixar que eu vejo aqui. É... Champagne. Pode ser. Já volto. Gente... Eu vou ficar insuportável aqui hoje. Muito bom isso aqui. Pelo amor de Deus. Estou acreditando. Fome, comadinha? Ainda bem que vim comer. Estou cheia de fome. Também. Que louco. Comida, comida. Comida, comida. Comida. Claro, não é coisa. Vamos querer. Comade. Obrigada. O que é que é essa comida aqui, minha filha? O que que é? É frango. A comida é frango? É. Impossível. Esmerrada assim tá com cara de ser pombo. Frango. Tá, obrigada. Tá, senhora. Coisa mais sem graça, hein? Coisa horrorosa, comadinha. Coisa feia. Ela sem coça e sal. Comadinha, somar com a galinhada. Não é, menina? É só jogar um tempero aqui que já dava uma vida pra comida. Comadinha, tu não trouxe teus temperos, não? Pior que trouxe, né? Eu trouxe manjericão. Trouxe coentos, salsa, cebolinha, vinagre, azeite, coca, molho em pó. Comadinha, invade aquela cozinha lá e bota o tempero nessa merda. Mas será que pode? É, comadinha. Que bom. Cê é boba. Vai lá. Cê é boba. Cê é boba. Cê é boba. Comida da minha comadinha é muito melhor. Minha comadinha bota tempero nas coisas. É uma delícia a comida dela. Começa o sacerdão ruim. Tem que ver a comida da minha comadinha. Quê? E a galinhada dela? Jessie Lovers. Não pode celular, Jessica. Que isso, gente? Derrumba o avião. Só um minutinho. Tá no modo avião, tranquilo. Vou filmar agora e depois eu posto. Gente, eu tô aqui com o Michael, ó, na fila do banheiro. Que a gente vai trançar agora. Gente... Ó, numa boa. Se eu fosse assim, eu não transava aqui agora, não. Porra, Regineu! Sério mesmo, gente. Que eu não fico nervoso. Meu intestino dá uma descolada do Chernobyl aqui. Ei! Puta! Sai, Regineu. Vamos lá. Porra, não tem como. Fecha essa porra. Caraca, a Regineu morreu aqui, cara. Eu avisei, eu avisei. Porra, comeu o quê? Urubu, gente? Carniço? Tem máscara de oxigênio aqui? O que vocês estão rindo, gente? Mostrar uma dentadura? Nossa! Ai, depois tem que respeitar os idosos. Ai... Calma. Ai, eu quero transar. Ai... Por que você tá se beijando? E a gente aqui. Ai, que bom se beijar também. Não, eu quero transar. Eu não quero beijar. Quero transar. Então tá. Aqui, ó. E aí? Tá gostando? Tô amando. Eu acho que eu nasci pra isso aqui. Então você vai amar Miami. Ai, mas eu já tô tão adaptado aqui, sabe? Que eu tô com pena de desembarcar. Me conta de você. Solteiro. Na verdade, eu ia te perguntar com quem você trabalha, mas... Bom saber. Eu sou artista, né? Mas como cultura não dá dinheiro no Brasil, então eu trabalho como concierge também. Sério? De qual hotel? Ah, você não vai conhecer. Amado, eu conheço todos os hotéis do Rio de Janeiro. Fica na Orla? Fica. Fica na Orla, mas é muito pequeno, super exclusivo, vive cheio, enfim. Qual o nome? Ih, estão te chamando ali, ó. Já volto. Tchau. 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 Tchau.